A desesperada busca da mulher ideal e do amor sincero. É muita coisa difícil de entender. Por que eles viviam trocando tanto de mulher? A primeira mulher foi Beatriz Azevedo de Mello, ou simplesmente Tati, que lhe deu dois filhos, Suzana e Pedro. O casamento durou 11 anos e foi feito por correspondência em 1938, quando o poeta estava estudando em Oxford. Foi ela quem estimulou o poeta a fazer o concurso do Itamaraty. E foi com Tati também que Vinícius tornou-se realmente um poeta. Para ela, o poeta escreveu um dos seus mais conhecidos dos belos sonetos, o soneto de fidelidade. A segunda mulher foi a Regina Penedeira, com 20 anos na época. O casamento foi realizado em 1946 e durou dois anos, numa relação cheia de ciúmes e mentiras. Líria Boscoli foi a terceira mulher e entra na vida de Vinícius. Eles se conheceram através de Rubens Braga e a apresentação foi feita de maneira mais hilária possível. Eles se casaram em 1952 e o casamento durou 7 anos. Líria era uma mulher moderna e bela e lhe deu duas filhas, Georgina e Luciana. Com Líria, o Vinícius retorna ao lado poético, que ficou esquecido na época passada em Los Angeles. Ela é a mais inspiradora dos belos poemas, como A Hora Íntima, Poema dos Olhos da Amada, A Brusca Poesia da Mulher Amada. Maria Lúcia Proença foi a quarta mulher. Eles se casaram em 1958 e ficaram juntos por 5 anos. Esta foi a relação mais madura e talvez o grande amor da vida do poeta. A seguir, Benelita, que se casou com o poeta em 1963, quando tinha apenas 19 anos. Por isso, ela fugiu com o poeta para a Europa, onde viveu um casamento tranquilo. Nessa época, Vinícius entrega o álcool e começam as brigas do casal. Aos 30 anos, se separam, os dois começam a fazer diferença. O casamento durou 5 anos e, para ela, escreveu Minha Namorada. O sexto casamento foi com Cristina Arbujão, em 1968. Ela era 26 anos mais jovem que o poeta. E essa relação nasceu na Cússula Maria. Foi uma relação conturbada, um amor até mesmo violento. Cristina é uma mulher de atitudes firmes, independente. E ela que coordena a parte prática da vida do poeta. Em 1966, o poeta se casa com a baiana Jesse. Primeiro, eles se casaram no Uruguai. Quando Vinícius foi fazer uma temporada, em 1973, eles se casaram na Bahia. Jesse sacrificou a busca do rejuvenescimento do poeta. Ela passa a viver como uma hippie. Pode-se dizer que foi um período onde o poeta foi totalmente dominado pela mulher, em todos os sentidos. Depois, veio a Argentina, Marta Rodrigues Santa Maria. Conheceu-a em 1975, durante o circuito universitário. Um ano depois, eles se casaram. Uma relação de paz, depois da Tens Pessoas a baiana. Apesar dos 40 anos de diferença. E, por último, foi Gilda de Queiroz, com quem um poeta viveu até o dia de sua morte. Para ela, Vinícius também escreveu uma música. Agora, a apresentação dos quatro filhos de Vinícius de Moraes. Pedro, Suzana, Georgina e Luciana. Bem, gente, para dar seguimento, agora vai ser o poema, soneto de felicidade, de fidelidade, desculpa. De tudo ao meu amor serei atento, antes que com compalzeiro e sempre e tanto. Que mesmo em face o maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor, e de espalhar o meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama. Eu passo a me dizer do amor, e que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito. Eu passo a me dizer do amor. A mulher que não é a mulher que tudo existe A beleza que existe A beleza que não é só mulher A graça sozinha A graça que desce Quando um perigo se enche de graça E fica malvado por causa do amor Por causa do amor A graça sozinha 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 A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A bela desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida A graça sozinha A graça sozinha A graça sozinha